Facinho ó, facinho ó, galega safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar, tu escurinho Tô de pé de alongado e fulgando infinito Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fulgando escurinho E ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby